Olá pessoal, tudo bem? Corretor Pontos aqui, trazendo para vocês mais essa oportunidade. Esse apartamento com 51 metros quadrados, localizado aqui na rua Jacaré Copaíba, na Freguesia do Morro, bem pertinho da futura estação. Tem mercado, tem farmácia, tem tudo aqui para você. O que é interessante dessa planta? Que essa planta tem cozinha privativa, está vendo? Fechada, separada aqui da sala, onde as frituras, cheio de comida, não passa, não tem essa integração. Muitas pessoas gostam de cozinha privativa, muitos não gostam. E o que é interessante, esse apartamento aqui, você tem a entrada de serviço, então você pode fechar se você quiser, ou pode manter aberta a entrada de serviço, onde aqui você tem a cozinha, tem aqui a área de serviço, tem um banheiro, e aqui você tem esse quartinho, que pode ser usado como home office, ou como quartinho de empregado, se quiser abrir por aqui, fechar aqui também se você quiser, fecha lá, abre aqui, que você pode fazer o que você quiser. Então, eu vou aqui mostrar para você um pouco mais desse apartamento. Apartamento com uma vaga de garagem livre, tá? Estravada, muito boa. Aqui sua varanda, só que rua tranquila, a rua Jacaré e Copaíba. Esse apartamento é super espaçoso, os maus antigos, eles têm essas vantagens, de ser apartamentos mais espaçosos. Aqui você tem um quarto bem solteiro, já com guarda-roupa. É um guarda-roupa antigo, mas está bem conservado, né? Você pode envelopar ele, deixar com características mais modernas. Aqui é o quartinho, pode ser usado como quarto, home office, mais um banheiro aqui de uso social. E aqui o quarto do casal, tá vendo? Também já com planejados. Então, você quer saber o valor desse apartamento, né? Ele está a um preço muito bacana, pela localização que ele se encontra, pela metragem, vaga de garagem, tem lazer. Então, você me chama aí, que eu passo para você em todas as condições e pode financiar por qualquer banco.